O desespero aumenta, aí que você vai procurar um médico, né? Porque nós brasileiros gostamos de fazer as coisas tudo no último minuto do segundo tempo, né? Então eu vou... a gente preparou um slidezinho pra vocês, entendeu? E... Aqui, né? É... Outubro Rosa. Alguém sabe a origem do Outubro Rosa, de como aconteceu? Não, né? Devido a alto número de casos de câncer nos Estados Unidos, eles se reuniram e decidiram criar um movimento pra prevenção e conscientização da mulher sobre o câncer de mama. Esse movimento surgiu na década de 90 e foi concretizado numa corrida de uma fundação lá nos Estados Unidos. A gente colocou aqui em meio de consciência da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama através do autoexame e mamografia. Como a enfermeira falou antes, o câncer, ele é a multiplicação desordenada de células da mama, né? Qualquer pessoa pode ter câncer? Pode. Alguém tá imune a câncer? Não. Todos podem desenvolver o câncer. Porque é uma doença genética, é uma doença que nosso corpo aprende a... Células humanas, elas renovam a todo instante. Nascem e morrem a todo instante. Então, o câncer é um comando que a célula dá de reproduzir ela mesma. E ela reproduzindo ela mesma, vai dar errado. Porque se ela tem que se renovar, não. Ela se automultiplica. Ela não se renova. E aí vira um tumor. Que é mais ou menos o que tá escrito aqui. O câncer de mama é uma multiplicação desordenada de células da mama. Esse processo gera células anormais que se multiplicam, formando um tumor. E aqui a gente trouxe um pouquinho pra vocês sobre o tamanho desse problema. A gente fez uma pesquisada. Esses dados foram tirados do ICA, que é o Centro de Referência a Tratamento Oncológico do Brasil. E ele fala o seguinte pra gente. O câncer de mama é o mais incidente entre as mulheres. Entendeu? Representando 24,2% do total de cânceres femininos no mundo inteiro. Olha só. Com aproximadamente 1,2,1 milhões de casos novos por ano. Ou seja, isso é um dado mundial. E 2,1 milhões de novos casos. Mulherada, a gente tem que se cuidar. Entendeu? A gente tem que se cuidar. Pois é a quinta causa de morte por câncer em geral. Com mais ou menos, 626.779 óbitos. Olha só. De 2,1 milhões de novos casos em 2018 que teve. Mais de 600 mil mulheres morreram de câncer de mama. Mas morreram por quê? Morreram porque muitas vezes elas chegam no oncologista com câncer espalhado. Entendeu? Então, quando a mulher chega no oncologista com câncer, com metástase, entendeu? A probabilidade de vida dela, 5%. Entendeu? A probabilidade de vida dela. Se ela não acredita, se ela não tem fé no Deus de milagres, ela não vai sobreviver. Porque nesses casos, só Deus que vai curar. Entendeu? Porque precisa de um milagre. O que causa câncer? Alguém sabe aí? É uma doença só genética? Não. Não é uma doença só genética. É uma alimentação. Perfeita. Perfeita. Entendeu? O câncer, ele não tem uma causa única. Existe as causas externas, presença no meio ambiente e comportamento. Que é justamente o que nossa amiga ali falou. Por que que se fala muito em câncer agora? E antes não? A senhora, como já é experiente, a senhora já ouvia falar muito em câncer quando a senhora tinha 20 anos de idade? Não. Porque pouco se falava. Porque a palavra câncer assusta. Então, a pessoa preferia ficar calada ao invés de falar. A gente teve um péssimo exemplo agora na televisão. Aquela doença. Olha só, coisa horrível. Aquela doença tem nome, é câncer. Aquela doença tem nome. Aquela doença tem cura. E essa doença deve ser evitada. Se a gente puder evitar, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, não adianta a gente esperar um milagre. Não adianta. Os remédios curam. Porque a maioria dos remédios não curam. Entendeu? Eu sei porque eu vivo isso. A nossa ONG tem 140 mulheres por mês. Todo dia chega mulher. Homem, criança. Tem uma bebê de 2 anos de idade fazendo tratamento oncológico. Entendeu? Então, a gente sabe. Com propriedade, que câncer, ele é devastador. Continuando aqui. E causas internas, né? Como hormônios. Como a enfermeira disse aqui. A manutenção. Essas coisas. Elas previne. Entendeu? Mas aqueles nossos anticoncepcionais que a gente toma durante boa parte da nossa vida. Eles também provocam câncer. Entendeu? Aí, depois que eu tive, eu entendi porque que o médico sempre queria outro meio de preservativo. Ele sempre te orienta a usar camisinha. Pede pra você colocar Dio. Entendeu? Por quê? Porque o anticoncepcional é um veneno que a gente toma. Entendeu? É um veneno que naquele momento vai ser bom pra gente porque vai prevenir a gestação. Porque o anticoncepcional só previne a gestação. Ele não faz bem pra você. Ele só previne a gestação. Entendeu? E ele é uma causa de câncer. E mutações genéticas. Que foi o que a gente falou desde o início que tem a definição. Então, vamos dizer assim. São duas causas. Externas e internas. Essas causas externas e externas provocam 90% dos tipos de câncer que existem. 90%. Entendeu? E 10% vem das mutações genéticas. E são aqueles casos como a Janina Dioli que tem predisposição. Histórico de câncer na família toda. Câncer de mama na família toda. Com certeza ela vai ter predisposição pra ter câncer. Então, é evitado. Não tem pra onde correr no caso dela. Aí é que tá. O que a gente pode fazer pra poder prevenir? Porque a prevenção é o melhor remédio. A prevenção sempre é o melhor remédio que tudo. Então, cerca de 30% dos casos de câncer de mama. Olha como é importante esse número. Entendeu? Aquele número de 2,1 milhões de novos casos. Podia ser evitado 30% daquele número. Com apenas essas práticas aqui. Que é a alimentação saudável. Que é a prática de atividade física regularmente. Que é manter o corpo. O peso corporal adequado. Ser saudável. Alimentação. Atividade física. Evitar bebidas alcoólicas. Amamentar. E evitar o uso de hormônios sintéticos. Como anticoncepcionais. E terapias de reposição hormonal. Nem toda mulher pode fazer essa terapia de reposição hormonal na menopausa. Então, o médico vai ter que pedir exames específicos. Para poder não desenvolver uma doença. Se vai lá pra curar uma. Pode correr risco de ter uma outra. Eu falo muito, entendeu? Então, o que acontece? Nesse mês de outubro. Que a gente está encerrando. É um mês que a gente busca realmente. Passar essas informações para você. Que câncer realmente é uma doença que você tem que se tocar. Isso é primordial para o descobrimento do câncer no início. Entendeu? Então, você se toque. Como é que você pode fazer isso? No banheiro, quando você estiver tomando banho. Entendeu? No banheiro, quando você estiver tomando banho. Faça o autoexame. Entendeu? Isso pode salvar a sua vida. Olha só como importante. Isso pode salvar a sua vida. Entendeu? Quem já fez o autoexame hoje aí, gente? Essa semana, esse mês? Olha só. Olha só, mulherada. Lição de casa, hein? Lição de casa. Na hora que for tomar aquele banho, né? Relaxante. Aquele banho maravilhoso de todos os dias. Faça o autoexame. Se toca. Não é feio se tocar. É primordial que você se conheça. Entendeu? É primordial, porque depois nós teremos dois testemunhos. De como tudo aconteceu na vida delas. E aí vocês vão ver a importância que tem você se conhecer, mulher. Você tem que se conhecer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.